As Gotas de Sangue Oh, quanta indecisão Há nos corações de quem não tem amor Eu já provei de tudo e nada neste mundo É melhor que o meu Salvador Eu não te deixarei, Jesus Eu não te deixarei, Jesus Eu quero receber a coroa da vida Das mãos do meu rei Eu não te deixarei, Jesus Eu não te deixarei, Jesus Eu quero receber a coroa da vida Das mãos do meu rei O inimigo zumba quando o crente chega a tropeçar É triste a ferida, mas o Senhor é rico em perdoar O crente com os joelhos no chão Jesus estende a mão para lhe levantar Na cruz havia dois ladrões O aceitou, Jesus Foi o bastante para se salvar Eu não te deixarei, Jesus Eu não te deixarei, Jesus Eu quero receber a coroa da vida Das mãos do meu rei Eu não te deixarei, Jesus Eu não te deixarei, Jesus Eu quero receber a coroa da vida Das mãos do meu rei Pedro me com Jesus Arrependeu-se e recebeu o perdão Tu me para poder crer Foi preciso ver e pegar nas mãos Mãos que foram marcadas E traspassadas no arru de cruz Mãos que mesmo feridas Não há mais lindas que as mãos de Jesus Eu não te deixarei, Jesus Eu não te deixarei, Jesus Eu quero receber a coroa da vida Das mãos do meu rei Eu não te deixarei, Jesus Eu não te deixarei, Jesus Eu não te deixarei, Jesus Eu quero receber a coroa da vida Das mãos do meu rei Eu não te deixarei já Eu não te deixarei, Jesus Eu não te deixarei, Jesus Eu quero receber a coroa da vida